Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Alter Bank. É, mais uma conta digital, eu já abri a minha, já solicitei o cartão e vou mostrar para vocês no aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a conta Alter Bank é uma conta digital que você abre pelo aplicativo, precisa de convite. Você vai entrar no site, pedir um convite, eles vão mandar para você, está em sistema beta ainda e aí você recebe o convite, preenche os dados e assim pode continuar solicitar a sua conta digital. Acompanhe comigo a nova conta digital no aplicativo Alter Bank. Clicando no aplicativo então, você vai encontrar a Alter Bank Beta. Nós estamos testando este aplicativo e eu sou um que representa vocês para testar a conta Alter Bank. Clicando no aplicativo então, você vai encontrar a Alter Bank Beta. Clicando então, cadastrar com convite, você já pediu lá no site o convite, você vai chegar aqui e cadastrar com convite. Vou digitar o meu CPF e em seguida eu vou digitar a minha senha. Você está observando que eu tenho R$100 saldo no cartão, eu posso tirar daqui e posso mostrar para vocês. Você está vendo aí BRL Real Brasileiro, que é o cartão que eu tenho R$100 e eu puxando para o lado eu vejo BTC Bitcoin. Ou seja, eu também posso ter saldo no meu cartão Alt Bank, tá? Em Bitcoin, tá certo? Eu posso verificar meus últimos lançamentos, recarga via TED, eu fiz uma TED para o Alt Bank no valor de R$100, tá certo? E aí o menu é interativo. Eu tenho aqui o cartão, meu saldo, o Bitcoin também eu posso ver. Logo abaixo eu tenho aqui Cripto, Serviços. Vamos clicar então em Cripto, tá bom? Então eu tenho aqui BTC Bitcoin, eu já posso fazer as movimentações depósito, saque e conversão. E também sua carteira de Litecoin, tá bom? Em breve vai entrar esses dois aqui. Em Serviços eu vou encontrar então Alterar o PIN, que é a senha do cartão. Cartão físico, então eu vou mostrar para vocês. Em cartão físico vai aparecer para mim a movimentação do cartão físico, então solicitado, recebido. Eu posso fazer transferências. Eu posso adicionar fundos via TED. Recarga via boleto ainda não entrou e histórico de depósito ainda não entrou. Eu posso fazer pagamentos, ainda não entrou e recargas também ainda não entrou. E abrir um chamado e voltar para o menu, tá? Então vamos ver as tarifas. Abertura da conta digital grátis, anuidade da conta digital grátis, encerramento da conta digital grátis. Emissão do cartão físico, você precisa depositar R$100 apenas para emitir o cartão, porém o saldo de R$100 é seu, você usa da forma que você quiser, tá bom? Então a emissão do cartão é grátis. Emissão do cartão virtual é grátis também, segundo a via do cartão físico, vai ser cobrado R$29,90. Consulta de saldo e extrato, zero. Transferência entre contas Alterbank, zero. Transferência para outros bancos, R$3,50. Saque na rede 24 horas, R$6,90. Saques internacionais, R$17 por operação. Compras internacionais, IOF mais 3% por operação sobre o montante, tá? Geralmente esses cartões cobram 5% de taxas PTACs e aqui está cobrando 3%, tá? Recarga de celular, zero. E pagamento de contas também não é cobrado nada. Você vai colocar aqui como nos conheceu. E aqui onde você está vendo aí como nos conheceu, você coloca canal cartões de crédito alta renda, tá bom? E segue o fluxo, você recebeu um convite para você poder operar sua conta Alterbank. O meu cartão Visa já está chegando, tá? E assim que chegar eu mostro e testo para vocês. O meu cartão virtual eu já posso utilizar caso eu queira, tá? Ainda, como está em teste beta, algumas funções não estão disponíveis como eu mostrei para vocês. Mas promete essa conta digital, viu? Uma porque você terá como fazer transações em Bitcoin, criptomoedas dentro da conta Alterbank. E parceira da Alterbank, a Visa, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Edna Jacinto, um grande abraço. Luiz, fique sabendo, um grande abraço. O pessoal aí de Sergipe, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Porto Seguro, um grande abraço. A galera de Joinville, Santa Catarina, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí da Bahia, ô maravilha, com esse calorão, hein? Show de bola. Um abraço para todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.